Boa noite, tio Chico, tranquilo. Oi, Isaac, tudo bom? Trazendo aí as atualizações da Ronda aqui em Palmas, Tocantins, brasileiro aqui no norte. Sofre, né? Pouco não, viu? Esse povo te conta... Pois é, o Isaac, um beijo pra você, pessoal de Palmas, Tocantins aí, norte do Brasil. E eu vou mostrar aqui, o Isaac me mandou a tabela de preços vigência do dia 1º de dezembro de 2023. Motos Ronda, ele já tinha me mandado uma outra vez, fiz um vídeo, fiz um corte, vou fazer de novo porque vale a pena pra vocês entenderem como vai fechar a Ronda, o preço das motos Ronda, na região norte do Brasil, Palmas, Tocantins. Então isso aqui já dá pra ter uma ideia de como os nossos irmãos do norte sofrem com os preços. Vamos lá, vamos ver. Tabela de vigência 1º de dezembro de 2023, POP 110i, 12.570, Elite 125, 15.650, PCX 160, CBS, né? Freio da Morte, 20.714. PCX ABS, de um canal só, porque a Ronda é teimosa, 22.728, PCX 160DLX ABS, que é a versão de luxo com ABS em um canal, 23.298, B110i, 15.311, B125, 18.970. CG motor de plástico 160, cargo ESDI 21.370, CG 160 Start, também motor de plástico, 18.667, essa é a mais básica, né? CG 160 Fan ESDI 20.397, CG Titan 160 EX, motor de plástico também, 21.870, 21.870, quase 22 pau no motor de plástico, que quebra com 60.000. Titan 160, CG Titan 160 S, 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 gente, de soda, 21.020, agora vamos lá, tá bom pra você? NXR, NXR Brosta, 160 ESDD, motor de plástico, 24.294, galera, 24.000, velho, uma Dominar 400 custa 25, velho, cara, isso aqui é muito louco, meu Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. 24.294, numa moto de 14 cavalos, que quebra com 60.000. Brosta 160, motor de plástico, 24.294, gente, isso aqui é absurdo, velho. Surreal, cara, surreal, é louco demais, né? Vamos lá, CRF 250F 26.662 CB300F Twister CBS Freio da morte, bateu ou morreu? Freio ou morreu? 28.000 28 galera, numa moto de 24 cavalos e meio 28 496 CB300F Twister ABS 29.640 30 conto numa moto Dessa, velho Meu Deus do céu Honda ADV Piorou aqui, velho Meu Deus, velho Scooter de 160 cilindradas Honda ADV 28.217 Honda ADV 28.217 Galera, isso aqui é muito louco, cara CB500F ABS 48.000 Ah, velho Não, agora o negócio tá ficando muito doido, velho A galera tá muito louca Vamos lá CB500F ABS 48.398 CB650R ABS 58.594 CB500X ABS 51.455 Já passou da barreira de 50 galera Já tá caminhando pro 52.000 Uma CB500X CBR650R CBR650R ABS 63.830 Gente, isso aqui você compra a moto muito melhor, cara Em outras marcas 63.830 Quase 64 conto numa moto, cara Que não vale isso Moto boa, mas não vale Vamos pra mais um absurdo XRE190 25.995 25.995 XRE190 SE 26.000 26.000 Só porque tem o SE 26.350 26.350 Gente, é preço de uma Lander Você bota mais um dedinho E já chega na Lander Com 21 cavalos Vamos pra mais um absurdo XRE300 ABS Né 31.720 Eu não achei tão absurdo assim, tá Até vou Vou recolocar Porque tem lugar pior, tá Já vi lugar pior Então a XRE300 ABS Tá num preço Bem diferente de outros lugares Tô dizendo que tá barato Continua um absurdo Mas o preço não tá tão absurdo Quanto, por exemplo Aqui na minha cidade Aqui na minha cidade A versão ADV Custa 37.000 Quase 38 E Aqui Em Palmas Está a versão ADV Tá Que é a topo 34.596 Enquanto aqui na minha cidade 37.000 E baralhada Né 3.000 reais a mais A XRE300 ABS SA Né Que deve ser a versão intermediária 32.745 Tá Então lembrando A versão ABS 31.720 A versão ABS SA 32.745 A versão ADV Eu estou falando da 300 Saara Da Saara 300 A versão ADV 34.596 Nc750 X ABS Não sei porque bota ABS Porque todas tem que ter ABS É obrigatório por lei Mas a Honda é idiota Tem que botar essas coisas Como se a gente fosse idiota Mas é lei Tem que botar ABS Acabou Aí eles botam Porque Acho que a gente é mais Mas a gente é idiota mesmo Enfim Nc750 X ABS 62.535 CRF 1100L Africa Twin 95.953 95.953 TRX 4x4 FM Que é um quadriciclo 55.945 CB 1000R 93.333 3.333 3.333 Esses são os preços Cabriocráticos Da Honda Lá em Palmas Tocantins Região Norte Do nosso país Para vocês entenderem Como é absurdo O preço Dessas motocicletas Eu só destaco Que a Saara 300 Não está tão absurdo Assim Tem lugares piores Tocantins A males Y Aux �its ig Segura É Tocantins Tocantins